Quando estava triste o meu coração Eu fui para um canto e fiz essa canção DJ, solta o solitário para todos os apaixonados Amor, por que você me trata assim? Apenas quero te fazer feliz Você não dá mais bola para mim Não vou conseguir mais viver sem que Ainda lembro daqueles momentos Até hoje está no pensamento Amor, me dá uma segunda chance Vou ser melhor de hoje em diante Você não pode ter me esquecido assim Ainda se tornou-se aqui dentro de mim A nossa paixão não é como antes Mas ainda é forte o bastante Para querer você comigo Vendo você estou num paraíso Eu olho pro céu e vejo as nuvens passando As estrelas me dizem que eu estou amando Eu sei que estou muito novo pra amar Mas a idade não importa Quando você gosta de alguém Como eu gosto e essa pessoa Por mim tem disposto Ela não me quer e não me gosta mais Eu tenho é mais é que correr atrás De alguém que me dê muito valor E goste de mim do jeito que eu sou Eu passo por ela e não dá pra aguentar O coração bate forte e eu começo a chorar Amor Estou arrasado Eu sou MC Macim e estou apaixonado Você gosta de mim e não quer ficar dizendo Fica aguardando, sofrendo por dentro Eu canto esse rap e é do solitário No meu pensamento eu guardo o seu retrato Quando vou dormir eu só vejo você Já pensei até mesmo em morrer Morena linda toda deslumbrante Você vale mais que um diamante Eu não sei se eu vou aguentar Não dá pra botar outra em seu lugar Não faça isso com meu coração Ele está sedento de paixão E na porta baterão Eu entrei em um desespero Abrei a porta, não deu pra aguentar Era quem? Era ela pedindo pra voltar Meu coração novamente bateu E o nosso amor enfim renasceu Eu vou terminando com satisfação Procuro alguém que cure o seu coração Eu olho pro céu e vejo as nuvens passando As estrelas me dizem que eu estou amando Eu sei que estou muito novo pra amar Mas a idade não importa quando você gosta de alguém Como eu gosto e essa pessoa por mim tem disposto Ela não me quer e não me gosta mais Eu tenho é mais é que correr atrás De alguém que me dê muito valor Que goste de mim do jeito que eu sou Eu passo por ela e não dá pra aguentar O coração bate forte e eu começo a chorar Estou arrasado Eu sou MC Massim e estou apaixonado Você gosta de mim e não quer ficar dizendo Fica aguardando, sofrendo por dentro Eu canto esse rap e é do solitário No meu pensamento eu guardo o seu retrato Quando vou dormir eu só vejo você Já pensei até mesmo em morrer Morena linda, toda deslumbrante Você vale mais que um diamante Eu não sei se eu vou aguentar Não dá pra botar outra em seu lugar Não faça isso no meu coração Ele está sedento de paixão E na porta bateram Eu entrei em um desespero Abre a porta, não deu pra aguentar Era quem? Era ela pedindo pra voltar Uh, 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 uh